Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo aqui uma aula mais do que especial. Nós estamos chegando nos 100 mil inscritos e aí eu decidi gravar um material exclusivo aqui para os meus alunos e vou compartilhar um pouco desse material com vocês. Então, saiba que essa é uma aula exclusiva para alunos do curso de teclado online e vocês vão ter acesso a parte dessa aula agora. Vamos lá? Eu quero mostrar para vocês como trazer mais sentimento para o que você toca usando dois acordes aqui, duas formas de criar acordes aqui que vai dar uma enfeitada bem legal nas suas músicas. A gente pode pegar aqui um exemplo. Eu peguei a música Me Derramar e joguei a harmonia aqui. Me derrama, dizer que te amo Me derrama, dizer que te preciso Me derrama, dizer que sou grato Me derrama, dizer que és formoso Tá vendo? Esse acorde aqui, ele está aqui como uma passagem, né? Mas ó, menor, maior. Tá vendo? Maior. Então, essa aqui é a ideia que eu vou passar para vocês. Isso aqui vai poder ajudar muito a enfeitar as músicas que vocês tocam. Também vou liberar um cupom de 25% de desconto até sexta-feira, dia 12, agora de setembro. Tudo isso aí em comemoração aos nossos 100 mil inscritos. Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Vamos lá, então? Bom, a primeira ideia que eu quero passar para vocês de embelezamento de acordes vai para o acorde maior. Então, a gente vai pegar aqui um Dó maior. Normalmente, a gente faz o Dó maior aqui ou aqui, né? Ok? A ideia vai ser o quê? Você vai pegar o acorde aberto, tá? Só que você não vai usar aqui terça, quinta e tônica. Você vai mudar. Você vai fazer o seguinte, vai usar nona, terça e sétima maior. É esse efeito aqui, tá bom? Para um Fá maior, tá vendo? Para um Sol maior, tá vendo? E aí você vai ter aí, né? Olha que bonito. Eu não sei cantar a letra, né? Santo Espírito, olha aí, ó. Tá vendo como é que vocês conseguem enfeitar isso aqui com a ideia maior, tá? Então, lembrem, ó. Para o acorde maior, você pode fazer com a quinta ou sem a quinta aqui, tá, ó. Aqui fica a critério de vocês. A pegada está na mão direita, ó. Tá, ó. Nona, terça e sétima maior, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Para o Fá, ó, como é que vai ficar. Vocês viram o que eu fiz aqui no Mi maior? Olha que coisa linda, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem me inundar, encher este lugar. Ok? Então, essa é a primeira dica, tá? Então, usar nona, terça e sétima maior. Ok? O segundo acorde vai ser o menor, tá? Então, qual que é a ideia do menor aqui? Você vai usar a mesma estrutura, só que com a terça bemol e a sétima, né? Tá? Então, o que acontece? Ó, maior, menor, tá? Maior, menor. Qual que é essa estrutura, então? Tá? A gente tem a tônica na mão esquerda, ok? Pode pôr a quinta ou não, tá? Aí a gente vai ter a nona, a terça bemol e a sétima, ok? Eu vejo algumas pessoas falando sétima bemol, né? Eu não uso esse termo sétima bemol, porque eu desconheço a sétima bemol, tá? Eu conheço duas sétimas. A sétima maior e a sétima, tá? Então, assim. E tem a sétima diminuta, né? Que é o dobrado bemol, que vem parar aqui, tá? Fora isso, eu não conheço outra sétima. Então, por isso que vocês não me veem falando em sétima bemol, tá? Porque toda sétima é bemol, ok? Se ela não é sétima, ela é sétima maior. Só tem essas duas, tá bom? Então, só para deixar claro aqui, que eu sei que tem gente que vai me perguntar. Então, vamos lá. Então, para o dó, ficou tônica, quinta, tônica ou tônica e tônica, tá? E aqui ficou nona, ré, terça bemol, tá? Que é o mi bemol e a sétima. Tá, ó? Para o lá menor, ó. Ok? Então, se você juntar, se você juntar tudo isso, você vai ter uma baita de uma sonoridade. Tá, ó? Agora, vamos lá, ó. Eu não tinha feito com fácil tendo menor aquela hora, né? Agora eu fiz, ó. Por quê, ó? A sonoridade que trouxe, tá vendo? É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vocês viram que efeito que dá isso aqui? Tua presença. Ok? Então, essa que é a ideia, tá? Você que já tem aí um conhecimento de formação de acordes, estrutura de acordes, se atente para isso, tá bom? Ó, maior, hein? Vou repetir, ó. Tônica, tá? Aqui, ó. Tônica e oitava na esquerda. E na direita, nona, terça e sétima maior, tá? Isso para acordes maiores, tá? Para acordes menores, vai ficar igual a mão esquerda, né? Tônica e oitava e põe a quinta se quiser, né? E a mão direita vai ficar, então, nona, terça bemol e sétima, tá? Ok? Bom, aqui no YouTube eu consigo vir até aqui, tá bom? Porque agora eu vou passar um exercício para os meus alunos, né? Então, esse vídeo, ele continua dentro do curso, tá bom? Você que é aluno que está assistindo, aulas adicionais, tá bom? Eu vou fazer agora aqui um exercício nas duas formas, maiores e menores aqui, para você poder treinar na sua casa aí, você que é aluno. Você que não é aluno, aproveita o cupom que eu deixei aí na descrição do vídeo, ok? Vai lá no meu site, página de pagamentos, tem lá um campo escrito assim, Possuo um cupom, ou Possui um cupom. Você vai clicar lá, tá? E vai aplicar esse cupom e vai ganhar aí 25% de desconto até sexta-feira, dia 12, tá bom? É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Não se esqueçam aí de estar comigo aí, me acompanhando, porque eu vou sortear algumas vagas do curso, tá? Assim que chegar nos 100 mil, tá bom? Então, continue me acompanhando aí, hein? Fiquem com Deus e agora eu continuo aqui a aula com os alunos. Fiquem com Deus e agora eu continuo aqui,